Coisa? Ismael tá foragido da polícia? A Bia tá desaparecida? Meu Deus, a Estela deve tá louca! Pior que ela não contou pra ninguém. Mamãe ainda não sabe. Escolha a tela. Alô? Quem? Pra você. Alô? Alô, pronto. Desligaram. Esquisito, né? Pra mim, se identificou. Falou que era a Tainá que precisava muito falar com você. A Tainá precisa falar comigo. Isso tá muito esquisito, Andresa. Muito esquisito. Mas eu vou tirar isso a limpo. Eu vou dar uma saidinha e já vamos. Você tá vendo, mamãe? Tá vendo só? Essa mulherzinha vulgar liga aqui pra casa e ele sai correndo. Que absurdo, vai ficar de droga aqui atrás, de droga. Calma! Não fica assim. Quando é que eu vou ter paz? Quando é que eu vou ter paz na minha vida? Que que é isso? Que que é isso? Vai ver que essa moça quer... Quer devolver alguma coisa pro Raul. Que coisa, mamãe. Que coisa, o quê? Sei lá. Sei lá o quê. Sei lá. Olha que... A primeira vez eu peguei. Mas se ele estiver me enganando agora, eu juro que eu vou pagar na mesma moeda. Você tá fazendo o que aqui? Eu quero saber quanto é que a minha sogra tá te pagando pra você atormentar a minha vida. O que é isso que você tá maluco? Eu tô louco não. Não seja cínica, Tainá. Dona Guilmata te dando dinheiro pra você telefonar pra minha casa. Olha aqui. Eu não sei do que você tá falando, não. Eu tô chegando no trabalho agora, tô muito cansada e não tenho tempo pra perder com papo de louco. Você quer saber de uma coisa? Eu não conheço a tua sogra, não. Mas pelo jeito ela te conhece muito bem. Ela sabe muito bem quem você é. Agora não me enche o saco, tá? Eu nunca pensei que fosse tão legal sair contigo. Mas cansou, viu? Não tem mais 20 anos, não. Promete que você vai voltar pra faculdade, Tato. Enfiar um pouco de juízo nessa cabeça, né? Eu sou o Tato. Sou o Alexandre. Não tem nada a ver com esse cara. Fraco, imbecil. Pensei que você soubesse. Você estragou tudo. Já tá antes. Tá embora? Não tem nada a ver com esse cara. Então? Sué, o que que houve? Você perdeu o pai, né? E agora quer conquistar o filho. É o quê? Pode deixar, eu não vou te decepcionar. Que isso? Tá maluco? Por favor. Não tem nada a ver com esse cara.